Eu vou fazer aqui o oito a correr, sei lá. Tinha você tem, você tem. Você tem oito. Só um ponto. Que lindo, né. Meu Deus Tá ficando dando mais as formas aí? Ah não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não tem freio igual o seu, não, filho Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.